Vamos fazer o seguinte, Dona Esther... Baronesa, padre. A baronesa entra. E eu digo que... Eu digo no sermão que veio como pecadora arrependida, que confessou, que foi absolvido... Só que eu não me confessei. É justamente isso que eu estou propondo. Que aumenta. No meu catecismo era pecado, não é mais? Decoração de igreja já conta mais do que virtude, padre? Obrigada, Reinaldo. Eu precisava mesmo comer alguma coisinha. Hoje eu não tive tempo nem de almoçar. Sinal de que a loja está vendendo bem, Dona Ivete. Calma, ó. Ó o gazarra lá na porta da igreja. E vai piorar, eu aposto, hein? Proibiram a baronesa Esther de entrar no casamento. E tá mó gritaria. Daí pros supacos. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vou lá ver. Eu também. Então tá aqui. Dona Ivete, por favor, cuide um pouquinho dessa loja. Por favor, cuide um pouquinho dessa loja pra mim. Eu não demoro. Mas Reinaldo e eu. Por favor. E eu. Ah, minha hora. Lamentavelmente, todos já sabem. Vão me identificar. Eu não preciso nem citar o seu nome. Quem lamenta é o senhor. Eu não lamento nada. Nem confesso. Está vendo? Ela se nega a confessar. E nem lamenta. Deve se orgulhar de ser cocote. Que horror. Se fosse ela, confessava e pronto. Come embora. Sou amigo do barão. Situação desagradável. Bonita atitude. Corajosa. Estou achando esse padre meio frouxo. Já, baronesa. Pelo amor de Deus, eu só queria ajudar. Eu não estou proibindo a entrada de ninguém. Vai ajudar que ele paga. De mim, não vê mais a cor do dinheiro. É a propósito. Nem o meu. Não precisamos ser tão radicais. Eu não sou radical. Para mim, confissão é confissão. É arrependimento. E eu não me arrependo de nada. Nem finjo para o senhor Bajular Beatas. Para mim, padre é padre. Chaleira de barata de igreja é outra coisa. Agora quem não quer entrar sou eu. Detesto o cheiro de donzelice forçada. Deve estar irrespirável aí dentro. Me chamou de barata? Donzela? Não. Desculpe. Chamei de donzelas encruadas. Há força. Vagabunda! Depravada! Ordinária! Depravada! Depravada! Passe! 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 Fora daqui! Rameira! Rameira! Baronesa, defaça! Rameira! 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 Esther! Esther! Confusão na porta da igreja? Apedrejada, Luzia? Por uma beata. Uma confusão dos diabos. Eu nunca vi da tua humilhação. Eu sabia que isso não ia dar certo. Eu tenho que ver a Esther. Eu vou com você, Guilherme. Mas espera. Você pode me emprestar aquele bilhete que o Nereu lhe mandou? Eu quero levar comigo. Mas bilhete do Nereu numa hora dessas, Olívia? Guilherme, anda, pega. Não foi nada sério, miseráveis. Cobrados, selvagens. Podiam ter matado Esther. Nada disso tem a ver com religião ou moral. Assim como quase todos aqui adoram, desde que chegou, sempre houve essas infelizes esquecidas que é inveja. Bem, eu disse o que pensava e não retiro nada. Esther, o que foi que fizeram? O Mariano já disse que não é nada grave. Não se preocupe. Eles fizeram o que tinham vontade, mas antes ouviram que não tinham nenhuma vontade de ouvir. Eu estou com a cabeça doendo um pouco, mas com a alma lavada. Não se preocupe comigo. Eu só preciso descansar. Não vamos tornar isso pior do que já é. Certamente é o que elas gostariam. Eu subo sozinha, eu estou bem. Não compreende, cara. Vamos ter que ser tão fortes quanto ela. Pois estamos acabados em Santa Ana. Pois estamos acabados em Santa Ana.